Disciplina de Eletrificação Rural, aluna Stephanie Ribeiro Ferreira, professor Jorge Luiz Moretti de Souza. O exercício que eu vou resolver vai ser o exercício 6 da unidade 7. Antes de iniciar o exercício, precisamos ver as observações do problema. O eletroduto tem 18 metros no total. O circuito 1 contém 4 fios, 1 neutro e 3 fases. Estes possuem 10 milímetros quadrados de seção. O circuito 2 contém 5 condutores. 3 deles são tipo cabo e têm 25 milímetros quadrados. Os outros dois, um é proteção, tipo fio, de 16 milímetros quadrados e o outro é o neutro. Também possui seção de 16 milímetros quadrados. Todos os condutores são do tipo pirastique anti-flam. Para facilitar o cálculo, fazemos uma tabela, onde contém os circuitos do eletroduto, o número de condutores. Aqui no circuito 1 temos 4 condutores. No circuito 2, 5 condutores. A seção do condutor, 10 milímetros quadrados, 16 milímetros quadrados e 25 milímetros quadrados. Tipo deles, fios ou cabos, diâmetro do condutor. Para saber o diâmetro do condutor, a gente relaciona a seção com o diâmetro externo. Na tabela 12.3 da página 146. Aqueles fios de seção 10 e 16 terão um diâmetro externo de 5,6 e 6,5, respectivamente. O cabo de seção 25 milímetros quadrados terá um diâmetro externo de 8,5 milímetros. Esses valores são colocados aqui na tabela, para facilitar na hora de montar a fórmula. A letra A é para dimensionar o diâmetro comercial do eletroduto. O diâmetro interno tem que ser maior ou igual que a raiz de 3 vezes o somatório do diâmetro dos condutores ao quadrado. Colocando esses valores na fórmula, chegamos que o diâmetro interno deve ser maior ou igual a 35,8 milímetros. A partir desse valor, vamos à tabela comercial. E na tabela comercial, procuramos aquele que seja maior ou igual. O valor maior ou igual é o de 39,8, que resulta em 50 milímetros de diâmetro externo nominal. E esta será a resposta da letra A. A letra B pede para determinar o comprimento máximo, que é o Lmax do eletroduto. O comprimento máximo é igual a 15 menos 3 vezes o número de curvas. O número de curvas do eletroduto é 3. Pois temos 3 curvas, primeira, segunda e terceira. Colocando na fórmula, chegamos com o comprimento máximo de 6 metros. O comprimento máximo é menor que o real, que tem 18 metros. Isso significa que vamos precisar ampliar. O número de ampliações do diâmetro do eletroduto é igual ao comprimento real menos o comprimento máximo, dividido por 6. O comprimento real é 18, o máximo é 6, dividido por 6, resulta em 2. Este vai ser o número de ampliações. Então, no nosso eletroduto deverão ser feitas duas ampliações. Duas ampliações. O diâmetro externo, que calculamos na primeira questão, na letra A, deu 50 milímetros. Precisamos ampliar duas vezes. A primeira vai de 50 para 60 milímetros. E a segunda vai de 60 para 75 milímetros. E esse será o diâmetro externo nominal do nosso eletroduto. Obrigada pela atenção. E a segunda vai de 50 milímetros. Obrigado.